Gente, ó, mas a gente tá na água, né? Vamos lá, consegui nadar. Assim. Isso. A gente morre, né? Assim. A gente morre, né? Me dá água. É, o cara ia morrer. Pessoal, vamos emendar tudo de uma vez, tá? Isso aqui é o mínimo vídeo. Eu vou compartilhar dos dois pra emendar tudo de uma vez. Quem gostou do vídeo, pessoal, bem demais seu like favorito, tá, pessoal? Deixa aquela forcinha, tá, no canal, tá? Eu vou tirar o jogo pra não pesar, tá? E vocês, meus amores, vão ficar na paz. Um beijo pra vocês, tá? Boa sorte, viu? Até mais.